Vamos então com as imagens aéreas feitas pela Quality Video, nosso amigo Júnior voou hoje com drone na tarde desta segunda-feira para mostrar a situação para você das enchentes que acontecem, que atingem Pouso Alegre, são duas semanas já de chuva, passou o Natal, começou a chover e não parou mais, todo dia cai um pouco de chuva aqui em Pouso Alegre e na região. Com isso, os rios que cortam essa área urbana da cidade, os rios Mandu e Sapucaí e Mirim, subiram de maneira considerável e transbordando em algumas áreas. Essas primeiras imagens a gente mostra e a partir da DIC 1, o rio Mandu em direção ao bairro São Geraldo e aí no sobrevoo você vai perceber mais à frente ali que já tem uma grande área alagada do rio Mandu em Pouso Alegre. De um lado, essa área que fica entre a Perimetral e o rio Mandu, tem uma grande rua ali e depois tem a DIC 1 e essa aí já é toda essa área alagada do rio São Geraldo. É a parte de Pouso Alegre mais atingida pela enchente deste ano de 2022. Daqui a pouco tem os dados, os números aí que a Nayara vai trazer para você, informados oficialmente pela Prefeitura e essas imagens que você percebe aí, um campo de futebol ali todo encoberto, essa já é outra área que mostra para você a partir da... que pega um trecho também do rio Sapucaí e Mirim em direção à cidade de Pouso Alegre. Tem outro trecho de imagem, o Iratã vai colocar para a gente também, para mostrar uma outra área da cidade que fica na vaga já do rio Sapucaí e Mirim, que é o Fazqueira. O Fazqueira ali banhado pelo rio Sapucaí e Mirim, já próximo do rio Sapucaí, né? Que lá na frente, logo depois do Fazqueira, o rio Sapucaí e Mirim, ele deságua e se encontra com o rio Sapucaí que está vindo de Santa Rita do Sapucaí. Então, essa área alagada aí é da água do rio Sapucaí e Mirim, depois do encontro já com o rio Mandu. Então, tem parte do Fazqueira que também já está debaixo d'água, já tem uma área ali chegando na área de casas que está com água também. São as imagens aéreas feitas na tarde desta segunda-feira pelo nosso amigo Júnior da Quality Video. Ele mostrando toda essa situação em Pouso Alegre nesta segunda-feira. Agora a gente vai ouvir e ver os dados oficiais a Nayar André.